Olá pessoal, olá YouTube, cá estou de novo e hoje o meu vídeo é sobre a minha caixa de energia. Eu já vos mostrei esta caixa de energia, ela é composta por esta bateria 3S10P e ela tem uma boa autonomia. Neste momento eu estou a utilizar o meu inversor para alimentar esta ficha tripla que vocês veem aqui. Eu estou a fazer isso mesmo, porquê? Porque a energia elétrica, a rede elétrica em minha casa falhou. Como vocês podem ver, esta solução, esta ficha tripla ali, tem a luz apagada. Isto porquê? Porque faltou a eletricidade. Neste momento eu continuo, como já vos mostrei no vídeo anterior, eu continuo a ter internet. Como vocês veem, o meu router da NOS está aqui ligado. Aquela solução que já vos mostrei também, aquela caixinha da X-Fion, da V88 Plus, ela está ligada. Como tenho a internet aqui no meu router, eu consigo então ter esta solução a funcionar. E o meu monitor, que funciona a 19V, ele também se encontra ligado. Estava a ver um dos meus vídeos, agora ando a editar os vídeos, de forma a não torná-los tão monótonos. E tenho então estado a vê-los para poder editar, então, no editor do YouTube, para conseguir que vocês não tenham um tédio tão grande com os meus vídeos. Como vocês veem aqui no armário também, a minha caixa da NOS, ela também está ligada. Eu liguei a caixa a esta ficha, que eu vos mostrei, que tem 4 saídas, para poder alimentar então o monitor. O monitor, ele funciona a 19V, com aquele carregador que está ali no chão. A minha caixa X-Fion funciona a 12V e o router funciona a 12V. Eu poderia utilizar diretamente a energia das baterias, com os step-ups que eu já vos mostrei, os step-downs. Mas eu neste momento só tenho aquela bateria de 12V, ali da minha caixa de energia, como vocês podem ver, a funcionar. E neste momento eu tenho alguma autonomia. Eu posso continuar a ter internet e a ver os meus vídeos, enquanto a energia da rede nova não regressa. Eu tenho aqui então o meu Célula Meter 8 ligado à bateria. Todas as células encontram-se neste caso aqui. Célula 10.4 à bateria. 1S a 3.4. O 2S a 3.5. E o 3S a 3.4. E então eu já não vou ter muita autonomia. Quando a bateria atingir os 10V, o meu inversor de 500V, ele vai deixar de produzir os 220V. Eu vou deixar então de ter autonomia. Se eu tiver essa bateria carregada, eu iria ter muito mais tempo de internet, de televisão, porque eu posso ver televisão. Eu posso desligar o cabo aqui da minha televisão HDMI e ligá-lo aqui no meu monitor. Eu estava a mostrar-vos que estava a ver os meus vídeos. E neste momento eu tenho estas quatro soluções ligadas. Ou seja, tenho o meu router, tenho a minha caixa XC1, tenho o meu monitor e tenho a minha caixa de nós. Para poder ver televisão. E estas três soluções, estas quatro soluções, peço desculpa, elas estão a ser alimentadas pelo meu inversor de 500V. Portos, que já vos mostrei também com esta caixa de energia. Eu vou ter alguma autonomia, não sei quanto. Eu estou há cerca de 15 minutos com esta solução ligada. Eram 17, 19, 19 e 1 quarto, sensivelmente, quando faltou a eletricidade. Eu, para aí, às 7h20, liguei, então, a minha caixa de energia. E eu vou deixar, então, o vídeo a gravar. Depois vou colocar alguma música, por não ser entediante. Para vocês verem qual a autonomia desta bateria, que se encontrava a cerca de 3.5. E eu vou deixá-la descarregar até aos 3V, como sempre. Neste caso, eu não tenho o alarme aqui ligado. Eu vou ter que ir vendo a que tensão se encontra a bateria. E quando um dos 3S, ele atingir os 3V, eu vou parar esta solução. E irem, então, mostrar-vos qual foi a autonomia. Ou seja, vou deixar a minha câmera aqui a filmar. Para vocês verem que eu não vou editar o vídeo. Tentar equilibrar aqui a câmera. E, então, eu vou continuar a ver vídeos. Eu tenho aqui o meu teclado wireless. Eu vou mostrar-vos, então, como veem, o rato está a mexer. Eu vou mudar, então, de vídeo. Eu vou colocar aqui este, antes de congelar a minha bateria de notebook. Cá está a publicidade. Eu deixo passar os anúncios. Porque, pronto, são eles que fazem alguma contribuição para o meu canal. E ao deixarem passar os anúncios, vocês estão a contribuir também a pouco, com alguns cêntimos. Por cada vídeo visualizado. Mas, cá está o outro vídeo em que eu mostro que, antes de congelarmos uma bateria, como muita gente faz para se recuperar, nós podemos, então, testar o pólo positivo e negativo desta bateria. Ver se ela tem carga. Tentando desmontá-la de uma forma segura. E, então, validar se ela tem corrente ou não. Depois, podemos carregar com o Wimax, como já vos mostrei, que também faço a bateria. Fazer o bypass para a BMS voltar a funcionar. E temos, então, uma bateria a funcionar. Mas, como vocês veem, eu continuo com a autonomia. Estou a utilizar a internet. Eu posso utilizar, também, a internet do telemóvel. Porque todo o router está a funcionar. Ou seja, ali, o meu router da NOS, ele encontra-se ligado com a caixa de energia. Alimenta a minha caixa XCO. Alimenta a caixa da NOS. E eu consigo ter televisão por algum tempo. Eu não sei quanto tempo eu vou ter autonomia. Estar-lhe a bateria a cerca de 3.55. Ou 3.42 agora. Ela devia estar a 3.5 cada um dos S. Mas, enquanto tudo isto estiver a funcionar, eu vou, então, continuar a ver aqui uns videozinhos. Eu, neste momento, não tenho som nos videos porque não tenho mais nenhuma ficha livre ali para ligar o meu amplificador Bluetooth. Já vos mostrei também. Mas, de qualquer forma, eu consigo continuar a visualizar os videos. Continuar, então, a ver como os posso melhorar. Ou seja, editando, tirando-os pura e simplesmente, os A's, os I's. E, tornando a experiência mais agradável para vocês. Eu tenho feito alguma edição nos videos, então, no editor do Youtube. E, no editor do Youtube, eu consigo fazer corte de algumas imagens. E tentar melhorar muito os videos também. Tenho só feito naqueles com mais visualizações. Para os tornar ainda mais fáceis de ver. E tentar alcançar mais os meus gostos, que também contribuem, então, para o canal. E comentar os meus videos também. Mas, neste caso aqui, eu vou-vos mostrar, então, que nós podemos ter televisão e internet em casa, mesmo quando há uma falha de energia na rede. Foi o que aconteceu hoje aqui em casa. Não é normal acontecer. Não é uma coisa muito normal. Mas, aconteceu. E, neste momento, eu estou a utilizar uma das soluções que eu já vos mostrei. Que é a minha caixa de energia. Ela é uma bateria segura. Porque eu tenho, através do meu BMS rudimentar. Ou seja, através... Eu vou-vos mostrar. Através do... Através do céu mitanoito, eu consigo ver a tensão da bateria. A tensão individual de KDS. Neste caso, não é um alarme. Ele não vai soar quando... Quando eu estiver a utilizar... Quando um dos peques atingir os 3 voltos. Mas, eu vou monitorando. Como vocês podem ver, a bateria já desceu um pouco. Está a 10.27. O 1S encontra-se 3.3. Ou seja, eu tenho 0,3 décimos de volta. Posso deixar a bateria descer. 3.5 do meio. 2S. E 3.3 o 3S. 3.3 não vai ser muita autonomia. Como eu vos estava a dizer. Mas, nós já estamos aqui a filmar há algum tempo. Eu vou-vos mostrar quanto. Ou seja, são 19 e 41. Eu mostrei-lhes o vídeo de 19 e 42. Eu, no início do vídeo, mostrei que eram 19 e 36. Eu já tinha esta solução a trabalhar. Há cerca de... Há cerca de uns 10 minutos. E a bateria encontrava-se a 3.5. Ou seja, ela está abaixo da voltagem nominal. A voltagem nominal seria 3.7. E, neste momento, nós temos esta solução ainda a funcionar. Estamos a 3.35 no terceiro S. A 10.2. Quando ela atingir os 10V, o meu inversor vai deixar de funcionar. Ele vai apitar. E ainda vamos ter energia na bateria. Ou seja, não vamos descarregar abaixo dos 3V. Porque a bateria deixa de funcionar aos 10V. Ou seja, quando ela atingir os 10V, o meu inversor de 500V, ele vai deixar de funcionar. A bateria vai estar salvaguardada. Ou seja, não vamos baixar dos 3V. Vamos, sim, deixar de ter utilização da bateria. Porque o meu inversor tem uma proteção aos 10V. Este inversor, ele é utilizado com baterias de ácido normalmente. E os 10V é a tensão mínima que uma bateria dessas deve atingir. Então, o inversor tem essa proteção para não danificar a bateria. E não se danificar a ele próprio. O inversor, ele funciona entre os 10V e os 15V. Eu poderia utilizar uma bateria 4S. Mas neste caso, para caber aqui na caixa com o próprio inversor, eu fiz uma bateria 3S 10P. Neste momento estou a utilizá-la, como estava a mostrar. E vou continuar a mostrar, sem cortar o vídeo. Para vocês verem qual a autonomia que eu tenho nesta bateria. Quando ela se encontra a 3.5V. Eu já estou há bastante tempo. Com estas 4 soluções ligadas. O meu monitor. O meu router. A minha caixa de televisão. E a minha caixa que me permite ter o sistema Android em qualquer televisão. Ou seja, eu consigo ver e jogar com esta caixa como se estivesse a utilizar um telemóvel. Eu já coloquei o link desta solução. Existem várias soluções destas que nos permitem, então, utilizar o sistema Android. Ou seja, jogar os nossos jogos favoritos do computador. No ecrã maior, como é o caso deste monitor que eu vos estou a mostrar. E neste momento é isso que eu vos queria mostrar. Eu estou há cerca de 20 minutos, meia hora, com estas 4 soluções a funcionar. Como eu vos disse há pouco, eu podia ter colocado as soluções de 12V. Ou seja, o meu router, a minha caixa Android, a minha caixa de TV. Todos eles são de 12V. Eu poderia alimentá-los diretamente com a bateria. Mas eu não fiz isso. Eu liguei apenas o meu inversor. Estou a perder mais energia nesta conversão. Porque estou a converter para 220V e depois a reduzir para 19V do monitor. E todas as outras soluções de 12V. Por isso é que eu vos digo, nós temos que optimizar os nossos sistemas. Eu, para quando isto acontecer cá em casa, eu vou tentar, então, fazer um outro sistema. em que ligo diretamente estas soluções de 12V a uma bateria. Não sei ainda muito bem como eu irei fazer. Mas eu vou ligar a minha caixa de nós, a caixa de Xion e a caixa da TV. Ligá-las diretamente a uma bateria com o Step Up. Ou seja, ele vai converter os 10V, no caso, que é o que esta bateria tem agora, para 12V. E assim eu conseguir alimentar diretamente estas 3 soluções. Depois, posso utilizar também o Step Up, para colocar o monitor a funcionar a 19V. Isso significa que teria que ter 2 Step Ups. Um para o monitor, que se alimenta a 19V. E esse Step Up iria estar recolado para os 19V e para a corrente que necessita, então, o meu monitor. E todas as outras soluções, ou seja, as 3 caixas a que me dá a internet, a que me dá a televisão e a que me permite ter o sistema Android no monitor, elas iriam estar ligadas todas diretamente à bateria. Eu iria ter muito mais autonomia, porque não iria estar a converter para 220, como vos disse. Mas, neste momento, eu queria ver televisão, principalmente, ver os meus vídeos e continuar a fazê-lo, mesmo não havendo eletricidade cá em casa. Mas, também, conseguir ver a autonomia desta bateria, estando ela a 3.5. Ou seja, 3.5 é abaixo da voltagem nominal. Nós vamos validar agora a que tensão nós temos. Este vídeo vai ser algo longo, mas pronto, é assim, eu estou a testar. 3.2 neste momento, como vocês podem ver. 10.07 está a bateria. E daqui a pouco, o meu inversor, ele irá deixar de funcionar. Irá deixar de funcionar, porque devido à sua proteção, como eu já vos disse, em que, quando a bateria atinge os 10V, o que acontece, é que o inversor protege a bateria e ele próprio. Neste momento, estamos a 10.06. Não vai faltar muito para esta solução deixar de funcionar. Quando o inversor começar a apitar, nós vamos ter algum momento em que vamos ter ainda as soluções a funcionar. Mas, aquilo que irá acontecer é que esta solução não vai durar muito mais tempo, tendo em conta que já estamos a causar algum desequilíbrio na bateria. 3.2 no primeiro S. 3.4 ou quase 3.5 no segundo S. 3.2 no 3S. Como vocês podem ver, a própria proteção do inversor, ela permite que nós não danifiquemos uma bateria 3S. Porque, quando atinge os 10V, o inversor irá parar de funcionar, o que irá acontecer é isso mesmo. É que a bateria vai estar protegida, mesmo neste desequilíbrio. Este desequilíbrio, ele acontece porque nós, quanto mais baixa é a tensão da bateria, mais amperes o inversor vai puxar da mesma, para ter a mesma conversão. Ou seja, vamos estar a drenar mais amperes quanto menos tensão tivermos na bateria. Isto provoca então os desequilíbrios, por isso é que eu vos digo, as baterias devem estar sempre acima da tensão nominal, ou seja, os 3.7V, 3.6 aproximadamente. Como vocês viram, nós temos 9.99V nesta bateria. Desculpem lá, eu estar a tremermos, eu baixei-me agora. Não tenho um gimbal para fixar a imagem. A minha câmera é 9.97V, ou seja, o inversor deve estar quase a deixar de funcionar, porque ele tem a proteção dos 10V que eu gostava a dizer. Como podem ver, eu continuo a ter imagem. Neste momento aqui, tenho também o meu router a funcionar, a mesma. E vou-vos mostrar então que horas são, que são 19.49V, ou seja, eu estou aqui há cerca de meia hora, como eu vos disse, e esta bateria deu-me mais meia hora de 220V em casa. Embora para soluções como esta caixa, o meu monitor, que funciona a 19V, o meu router e a minha caixa Android, como eu vos mostrei, são estas as 4 soluções que eu tenho ligada nesta ficha quadrupla, não tripla, como disse há pouco. E esta tripla, como vocês podem ver, eu vou tentar mostrar, ela está... pronto, aqui está, pessoal. Ou seja, ficámos com luz vermelha, ele daqui a pouco vai apitar. A minha caixa já não tem energia, qualquer uma delas já não tem energia, o meu monitor também não e a minha caixa de televisão também não. Era isto que eu vos queria mostrar.